Oi gente, como que vocês estão? Tô aqui fazendo um vlog no meu celular enquanto eu faço almoço Olha lá, tá vendo como é que eu sou uma menina perendada? Pois é Eu me sinto muito esquisita fazendo vlog Porque não sei, eu não sei o que que eu falo Não sei como é que eu faço Eu tô acostumada a parar e gravar tudo assim, bem planejadinho E isso aqui não é planejado Isso aqui é uma coisa um pouquinho bem espontânea e tremida, né? Então, por que eu tô fazendo isso? Eu tô tentando ver se eu consigo usar esse tipo de plataforma de fazer vlog Porque eu quero voltar a fazer vlog, né? Porque eu fazia o Document Your Life Mas eu acho que Document Your Life não vai ser legal pra eu fazer Não vai dar muito certo Então, esse é mais ou menos um teste pra ver se... Sei lá, se vocês gostam, enfim Eu tive um insight esses dias Desde o começo do ano, desde janeiro, por aí assim Eu tava pensando muito seriamente em parar com o canal Sei lá, não tava dando o retorno que eu queria Desde que eu comecei a ler inglês, as pessoas meio que se afastaram Algumas gostam muito porque eu dou dicas de livros Que provavelmente serão publicados aqui no Brasil, né? Então, meio que dá aquela vontade de ler Isso é bom pras editoras Porque as editoras, não sei se elas me veem Mas tem alguém no Brasil falando desses livros E se vocês demonstram interesse É mais fácil elas trazerem pro Brasil Então, muitos de vocês gostam Mas muitos de vocês são bem duros com isso Eu recebo alguns feedbacks não tão positivos E eu sei que, de certa forma, não é legal Porque muita gente não lê inglês E muita gente não consegue comprar os livros em inglês E eu tô ali falando de livros em inglês e tal Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso Quando eu conseguir fazer Então, eu tava seriamente pensando em parar com o canal E deixar isso pra lá E ficar só com o blog Só pra eu poder ter um registro das minhas leituras Mas nem é pra ser blogueira mesmo É só pra manter o registro das leituras Era isso que eu tava planejando Até que, em maio, né, no mês passado Quando eu fui lá em São Paulo No encontrinho com vocês Eu fui roubada E a minha câmera se foi Então, eu tô sem câmera Se você quer saber um bocado dessa história Se você não viu o vídeo passado Eu vou deixar um link aqui Um card aqui Pra você poder ver a minha história A história toda lá de como a câmera foi roubada Tem até uma vaquinha rolando aí na internet Se vocês quiserem me ajudar Com dois reais Já me deixa muito feliz Eu vou deixar o link pra essa vaquinha ali embaixo E aqui no card também Mas enfim Eu fui roubada E fiquei sem a câmera E depois que eu fiquei sem a câmera Eu percebi Que eu quero continuar com o canal Olha só pra você ver Como é que são as A ironia da vida, né Ai meu Deus Meu frango vai queimar Pera aí Tudo ok Nada queimou Tá tudo certo Mas então Ironias da vida, né É engraçado que Eu tava pensando Eu tava seriamente pensando Em parar com o canal E foi só eu ter que parar Porque agora não tem jeito de gravar Eu não gosto de gravar no celular É muito limitado Foi só eu ter que parar de gravar E eu fiquei com vontade de gravar Olha só pra você ver como é que é as coisas, né As coisas que acontecem Pra gente apanhar um pouquinho A gente tem que apanhar um pouquinho Pra gente perceber certas coisas Pra gente dar valor a certas coisas Né Então Enfim Mas eu não vou parar não, tá gente Só pra vocês saberem Eu tô reunindo coragem Pra pedir uma amiga minha emprestar A câmera dela Se ela me emprestar Eu falei no vídeo passado Que eu não queria pedir emprestado E eu não quero Eu não gosto disso Mas eu tô com saudade De gravar vídeos bonitinhos pra vocês Então eu tô reunindo coragem Pra pedir minha amiga emprestar A câmera dela Se ela me emprestar Aí eu faço Alguma coisa pro canal Planejo algum vídeo Com a câmera emprestada dela Mas vamos ver como é que isso vai sair Então se você quer me ajudar Vou deixar o link da vaquinha Em cima ali na descrição também Qualquer ajuda é bem-vinda Se você não puder ajudar Com dinheiro Você compartilha o link Qualquer ajuda é bem-vinda, gente Porque eu percebi São nesses momentos Que a gente percebe Como é que as pessoas Apoiam a gente, sabe Eu nunca pensei Que eu fosse receber O apoio de vocês Que eu tô recebendo agora Tô recebendo muito carinho, né Enfim Então acho que é só isso Só pra dar um oizinho pra vocês Não deixar o canal parado Talvez testar A plataforma de vlog Não sei Eu não acho minha vida interessante Pra fazer essas coisas Enfim, né É isso então E eu vejo vocês na próxima Tchau